Pós-jogo de Ceará 2 e 4-0, segundo jogo da semifinal do Campeonato Cearense. Aqui conosco o professor Gustavo Moringo e o Danilo Queiroz vai iniciar a rodada de perguntas. Obrigado. Boa noite. Boa noite, né, João? Bom falar com você. Eu queria que você fizesse uma avaliação da partida em si, das dificuldades que a equipe teve no jogo e de como elas foram vencidas durante a partida. Eu entendo que o Ceará começou melhor, fez o gol, poderia ter feito mais, não fez. Teve um momento ali de dificuldade, de instabilidade ao final do primeiro tempo e no segundo tempo as coisas foram se consertando porque terminou a partida com o Iguatu com a posse da bola mas o Ceará criando as melhores oportunidades até chegar ao segundo gol. Eu queria que você fizesse uma avaliação com as providências também que você foi tomando tanto na conversa com os atletas quanto nas substituições para que a equipe tivesse esse controle do jogo até a vitória final. Bom, eu acho que essa avaliação que você fez foi difícil de melhorar. Foi assim mesmo, acho que começamos bem o jogo. Tuvimos oportunidade de fazer mais gols, inclusive. nos complicamos ao não fazer esses gols. Depois, no final do primeiro tempo, passamos um pouco de sofoco porque começamos a complicar, sob uma pressão de eles em bolas cortas. Não pudimos sair, erramos muito hoje, tanto primeiro tempo como segundo, também no passe final. Iguatu nos deu a transição para fazer e erramos bastante. Então, o que corregimos foi posicionamento de Castillo no segundo tempo, num 3, já com Arthur e Richardson, num 4-1, 4-1 praticamente. Acho que aí pudimos fechar um pouco mais os espaços deles. Empezaram a ter a pose mais, sem agredir, muito. Só com cruzamentos. Depois, as substituições, o de Kaique foi para melhorar essa parte defensiva, deixando a Arthur um pouco mais ofensivo, já que ele tem qualidade de... Hoje jogou de meia também. Mas tivemos a dificuldade. Sabíamos que Michel não ia acabar o jogo, e não queríamos arriesgar, ele fez um bom jogo. E voltamos a jogar como começamos, com um meia, que é com Giancarlo, verdade? Então, acho que não foi uma noite muito acertada no passe final, porque poderíamos ter feito muito mais, já que estava aberto o jogo para nós, para ofensivamente. E defensivamente acho que se trabalhou bem. A entrada de William, um pouco mais defensivo, nos deu muita segurança também. E Kaique, de lateral, aí a defesa já fechou praticamente qualquer possibilidade de lenta. É um jogo difícil demais, não somente por o cansancio de calor que fazia aí dentro, mas mental também. de um jogo há quatro dias ou três dias, pesado, uma eliminação psicologicamente também. Joga muito. E hoje se repusieron, e isso é o que vale, é que chegamos à final, e acho que é para benizar os jogadores por o esforço. Nada mais. Aqui, Mourinho, tudo bom? Horácio Neto, de Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. Parabéns pela vitória, parabéns por estar na final do Campeonato Cearense. E, Mourinho, até comparando um pouco com o jogo contra o Ituano, a sua escalação inicial, principalmente na defesa. Hoje você trouxe o Danilo Barcelos novamente como titular, lateral esquerda, e na lateral direita deu oportunidade ao Michel Macedo, que estava sendo relacionado nos últimos jogos. Contra o Ituano, teve uma improvisação, vou colocar como improvisação, mas, obviamente, você pode contestar sem nenhum problema. Do zagueiro David Ricardo, na lateral esquerda, Gabriel ganhou a vaga, e na lateral direita, e na improvisação, foi o Igor que ganhou oportunidade mais uma vez. Eu queria saber se a sua avaliação de hoje, a sua escalação, ela foi melhor do que a relação à escalação ao Ituano. Não estou pedindo comparação a jogadores, estou pedindo, de fato, a escalação que você colocou hoje, principalmente na defesa. Bom, por suposto que a escalação vai de minha parte, sou responsável ante qualquer escalação. Também nesse formato, havia ganado a Caldense 3-0, com David Ricardo, Bracerda, Tiago, e nesse caso Barley, que estava bem, mais Barley Machucó. Trocamos homem por homem, ao Barley não estar no jogo. São jogos diferentes, onde as situações foram diferentes, e um trabalho de acordo com o rival. Nós achávamos que Ituano, como comprovamos, muito forte em velocidade por as costas, por os costados, os extremos, nesse caso, então, preferimos ter um pouco mais de marca. Na saída também, fazer uma linha de três, para liberar um pouco mais a nossos volantes, nesse caso. saída do começo, depois tomamos o gol, e depois já tivemos que trocar segundo tempo, tivemos superioridade no jogo, já colocamos cada um em sua posição, a exceção de Kaique, que voltamos a pedir que eu seja lateral. Então, um jogo passado, não esquecemos, isso de hoje não borra o anterior, fracasamos, essa é a verdade, fracasamos na Copa do Brasil, não passamos, e isso custa, pesa, mas não temos tempo de lamentar. o time hoje se comportou, acho que, que esse é o trabalho de grupo, que cada um este listo para o seu momento, hoje aprovecharam cada um o seu momento, e os que não ingressaram, seguramente, o vão aprovechar depois. Mourinho, boa noite, Pedro Vieira da Band. No ano passado, o Ceará foi eliminado, no campeonato cearense, pelo próprio Iguatú, que vocês hoje venceram. Eu queria saber, a importância que você vê, nessa classificação para a final, vencendo o Iguatú, que no ano passado, tirou realmente, essa comemoração da torcida, que teve hoje, e também depois de uma eliminação, podemos dizer, cedo, na Copa do Brasil. Para vocês, até para o próprio elenco, qual a importância disso? E se você puder me responder, já está também de olho, nos dois possíveis adversários da final? De olho estamos sempre, em todos, em todas as competências. temos um departamento, trabalhando todo momento, sobre todos os diferentes times, e os rivales que podemos ter. Acho que o do ano passado não tem nada que ver, e sim tem que ver, porque a diferença desse ano é que nós temos um elenco totalmente novo, que 4 ou 5 são os que ficaram do plantel do ano passado. O segundo jogo foi no campo de eles. Há muita diferença, mais o rival, realmente tem que dar-lhe mérito, conhecem, sabem jogar este tipo de competências, lhe damos o mérito. e a importância, você me fala, que fomos eliminados há três dias, e hoje já estamos clasificados novamente cedo. repito, não borra o anterior, reconocemos, isso somos o suficiente capazes de reconhecer de que não fomos bem, mas já clasificamos novamente para o próximo ano, e chegamos a uma final que anhelávamos também chegar, por supuesto, para competir por o título. Morine, eu queria que você falasse, acho que a última coletiva aqui, todo mundo perguntou, individualmente, você não gosta de responder, né? Eu gostaria que você falasse sobre o Léo Rafael, que marcou o gol, e talvez não levando tanto para a questão de individual, mas para a questão de que? Primeiro, ele é um jogador que só atuou três partidas nesta temporada, essa é a terceira, as minutagens muito baixas, ele é um jogador vindo da base, ele tem entrado em alguns instantes, e ele já teve duas participações importantes, ele teve participação contra o Fluminense em gol, porque ele deu assistência, e hoje ele marca um gol, que se não for o gol da vitória, foi o gol que determinou a vitória, que confirmou a vitória do Ceará, por 2 a 0, o gol da vitória normalmente é o primeiro, mas ele confirmou, havia aquele momento ali do jogo em que o jogo estava aberto, eu acho que não por conta da partida em si, porque o Ceará, como eu te disse, entendo que as chances de gol foram do Ceará naquele final, mas que o Ceará tinha a condição de tomar um gol e aí ir para os pênaltis, então ele determinou ali com um gol, queria que você falasse um pouco dele e dessa relação, porque ele é um atleta que vem da base, que tem essa oportunidade, e no caso dele em particular, pela minutagem e procedimentos em campo, assistência e gol, parece estar aproveitando essa oportunidade, será que é um cara que merece mais oportunidades e no momento você tendo Eric, tendo Janderson, acaba não tendo essa oportunidade de lhe dar mais oportunidades? Bom, Danilo, quero pedir primeiro permiso para falar em general, já que me falou de Leo e já sabemos que entrou bem com Fluminense, deu uma assistência de gol a Giancarlos e os outros da base que estão ingresando também. Não sou uma pessoa de redes sociais, mas me chegam coisas e acostumbrou ler um pouco a dureza com que tratam às vezes a muitos dos chicos da base que estão fazendo um processo de formação, de realmente estar ao melhor nível para o nosso time. Se está no nosso plantel é porque tem capacidade, isso é de fato. De apoiar mais aos chicos da base, porque nos damos oportunidade, às vezes vão bem, às vezes não tanto, mas têm muita qualidade, têm muita qualidade, e isso falo e sem colocarme em nenhuma posição, tive muito tempo trabalhando em base, muito tempo, em seleções e achei uma base fantástica, a de Seara. E os que estão com nós também. Repito, Caio, Giovanni, que é um jogador fantástico, que falta aprender, em algum momento vai aprender e vai ser o melhor. Jefferson, Leo, por que? Por que falo isso? Porque ao contestar contra o jogador da base, estão protestando contra todos, em realidade. Porque não, já, os demais não se animam, talvez não tenham esse coragem de sair a disputar. Então, ter mais paciência com eles, cada um vai aproveitar seu momento, cada um vai ter seu momento e vai estar preparado seguramente. Depois, já vai depender de eles, mas tem que ter paciência com eles, tem que apoiar um clube maravilhoso. Hoje, definitivamente, a torcida fez sua parte, foi impressionante, e acho que ele sentiu o Iguatú, desde o começo, sentiu e nos ajudou bastante. Leo, Giovanni, Jefferson, Caio, todos os que estão, Daniel, David, também, que estive hoje, estão procurando bastante para estar na altura do que representa ser jogador de Ceará. Morinigo, Breno, aqui no Jornal Povo, já que você está falando de elenco, a gente está se aproximando do mês de abril que fecha a primeira janela do futebol brasileiro. Eu queria saber, claro, que hoje a gente está focado na final e tudo mais, mas se internamente vocês já estão fazendo uma avaliação de elenco para reforçar, já pensando depois que a janela fechar, e quais setores vocês acham que você hoje acha que precisa de mais reforços, quantos você hoje acha que precisa para o clube? A avaliação hacemos cada semana praticamente, mas essa resposta já tem o Sr. Juliano, ele é o encargado, o departamento de futebol que ele maneja, e estamos trabalhando em conjunto, somente isso, e estamos procurando que o plantel de Ceará fique realmente preparado para as diferentes competências, e a Série B vai ser bastante complicada. Gustavo, aqui novamente, você está ao vivo, pela CBN, aqui no programa As Firesas do Sérgio, e tirar uma dúvida com você, porque um jogador muito importante está voltando, Luiz Otávio, vou fazer aquela pergunta individual que você não gosta, aquela individual mesmo, sobre o Luiz Otávio, porque ele está voltando, é um jogador que é muito importante, foi capitão do Ceará na temporada passada, vive há muito tempo o Ceará, acho que já é a quarta ou quinta temporada dele aqui, e eu queria saber a importância dele para você no elenco e o retorno dele. Acho que não vou descobrir com seus companheiros e é muito importante, eu acho que vale falar de ele, hoje nos deu a nível de vestuário muita segurança e também no banco para ele era para utilizar em qualquer momento mais, respeitamos os processos, ele tem que voltar de a melhor maneira e está chegando a esse ponto.